Música Cabo Verde e Portugal assinam um Memorando de Entendimento sobre a Mobilidade Laboral. Acordo assinado com a Ministra do Trabalho de Portugal, juntamente com o Governo, durante a sua visita a este país. Segundo Ana Mendes, a pretensão do acordo é garantir que os movimentos de imigração e da mobilidade sejam feitos de forma segura. Na sequência, fez saber que Portugal alterou a Lei dos Vistos para incluir o Acordo de Mobilidade e aprovar a inclusão automática das pessoas com visto de trabalho. Portugal alterou a Lei dos Vistos precisamente para integrar o Acordo de Mobilidade na Lei dos Vistos, tendo aqui regras especiais para, naturalmente, os cidadãos da CPLP em termos de vistos para Portugal, mas também com uma grande alteração, que é a inclusão automática no sistema de segurança social e no sistema de saúde de todas as pessoas que têm visto trabalho, automaticamente. No fundo, para garantir que fazem logo parte do sistema e que não entram, às vezes, muitas vezes em redes paralelas de difícil acesso que geram a exclusão. De facto, através deste acordo, nós garantimos exatamente este reconhecimento desta capacidade de circularmos todos dentro dos países da CPLP, em todos os sentidos da circulação, sem limite, não tem qualquer número associado a número de vistos ou de limitação. Explica o Governo que esta medida visa salvaguardar o direito do trabalhador, evitando a exploração da mão de obra. Que as empresas de intermediação têm que estar certificadas na Direção-Geral do Trabalho, aqui em Cabo Verde. Se garantir que tudo aquilo que são os direitos dos trabalhadores serão respeitados e cumpridos, é um bom sinal. Adiantou ainda a ministra que, com base num levantamento feito, identificaram ofertas de emprego em 37 empresas que manifestaram o interesse na mão de obra cabo-verdeana. Mas o que as pessoas têm se questionado são as dificuldades na obtenção do visto para Portugal, mesmo já com as garantias de emprego naquele país. E, sobre isso, a mesma volta a referir o seguinte. Naturalmente, vão ter que perceber que estamos num momento de transição da nova lei, que entrou em vigor, agora com a regulamentação que também foi aprovada e que entrou em vigor. Portanto, estamos na fase mesmo de transição. Mas o nosso compromisso total para que o acordo de mobilidade seja mesmo uma realidade. É mesmo isso que estamos aqui a acreditar que a burocracia não acrescenta valor nenhum às nossas relações. E nós estamos aqui para eliminar tudo o que não faz sentido de burocracia, estando ao serviço das pessoas. A ministra do Trabalho de Portugal e da Segurança Social permanecerá ainda no país até o dia 21, onde estará ainda nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, para conhecer alguns projetos sociais dos municípios e associações de cariz social. Legenda Adriana Zanotto